Polícia, PF Olha lá, o cara da moto agora Aí, ó Fugindo da PF, aí, ó Olha lá, olha lá Voltou de novo, ó Pegou, pegou Eita, bagaceira Olha aí Olha a PF, zona atrás, ó Olha, olha a bagaceira, ó Olha que bicho filha da puta, velho Olha lá Zigue-zague, dando zigue-zague na polícia, ó Olha lá, olha lá Olha lá, pronto Eita, pegou, olha lá Vejo que você me deu Você é a...